O final do ano está chegando e o litoral norte é um dos destinos mais procurados da Bahia para passar as festas de Réveillon. E a CLN, para garantir uma boa fluidez do trânsito, montou uma operação especial no pedágio da BA099 entre esta sexta-feira e a quarta-feira da semana que vem, no dia 2. Os horários de maior fluxo no sentido são das 15 às 18 horas na sexta e pelo período da manhã no sábado. E para atender a demanda, colaboradores Papa Fila serão disponibilizados para agilizar a passagem pela Praça do Pedágio da Estrada do Coco.